Já te satisfaz, abra o seu olhar A luz vai brilhar, nos limites que cruzar De nada vai adiantar, lamentar o que perdeu A força dessa luta vem de dentro Bem distante uma luz surge na escuridão Com uivos de esperança no silêncio Prepare o contra-ataque Em direção ao céu Sonhos que guardamos seguem fortes Sem deixar que a chama se afague Hora de buscar nossa verdade Pra ser mais feliz Do início ao fim se puder Quanto mais difícil mais ao mesmo Sempre com o coração aberto Até nas mudanças desse tempo Não vou desistir Vou me libertar dessa escuridão A minha alma é boa Mesmo quem já se manchou Tem caminhos pra seguir Levante os seus punhos, é a redenção Os desejos vão subir Graças ao nosso poder Será como o disparo de um canhão Hey, ghetto! Derrubando as barreiras que te pedem Hey, be somebody! Essa luz que resso em mim Eu sinto nostalgia Sonhos que guardamos seguem fortes Sem deixar que a chama se afague Hora de buscar nossa verdade Pra ser mais feliz Yeah! Do início ao fim se puder Quanto mais difícil mais ao mesmo Sempre com o coração aberto Até nas mudanças desse tempo Não vou desistir Yeah! Vou me libertar dessa escuridão A minha alma é boa Ei! 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 Já te satisfaz Abra o seu olhar Ei! A luz vai brilhar Nos limites que cruzar E a luz vai brilhar 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 Jogue fora os ressentimentos, eles não te levaram a nada Tente superar suas fraquezas, pra que se render? Não há! Acredite no que começou, quanto mais difícil, mais tento Todo desafio eu enfrento, só diz que guardamos sangue fortes Se vão desistir, não! Em meu coração, alma chama queimar, em busca da vitória Vou me libertar, dessa escuridão, a minha alma ecoa